O ex-parlamentar Adhemar Margoto deixa a esposa e quatro filhos. O ex-vereador, que tinha 63 anos, morava na zona rural de ministro Andreasa, a 22 quilômetros de Cacual. Adhemar Margoto sofria de problemas cardíacos há mais de 11 anos. Neste sábado, dia 28, logo após acordar, ele teria conversado com a esposa, dizendo que iria lavar o carro. Quando, de repente, sofreu uma parada cardíaca e chamou a esposa. Mas o ataque foi fulminante, infelizmente, levando o ex-vereador a óbito ainda no sítio. Adhemar Margoto foi eleito vereador por Cacual e também assumiu a vaga de suplente entre os anos de 1993 a 2002.